O homem suspeito da morte de uma gerente de banco em dezembro de 2020 vai a júri popular. Ele era ex-marido da vítima. Além dele, outras três pessoas também vão ser réus nesse processo. Isso está decidido pela polícia. A gerente Tatiana Lorenzetti, ela tinha 40 anos de idade, era gerente de um banco e foi morta a tiros no dia 28 de dezembro do ano passado. Acho que você vai se lembrar bem aí de toda essa história. Ela saía da agência da Caixa Econômica Federal, onde ela trabalhava, no bairro Capão Razo, aqui em Curitiba, as ameaças já vinham acontecendo, aquela confusão toda. Segundo a denúncia do Ministério Público, o ex-marido, o Antônio Henrique dos Santos, teria encomendado o crime para que ele ficasse com a guarda da filha do casal. Ele vai responder por feminicídio qualificado. Os outros três homens que são acusados de intermediar a contratação do atirador que matou a vítima, de planejar o crime, de participar da ação no dia do assassinato, também vão responder por crime de feminicídio qualificado. Esses presos ou se condenados, os crimes devem passar dos 30 anos de cadeia. Lembrando que a pena máxima no nosso país, o tempo de cadeia, já está além dos 40 anos. Isso tudo foi flagrado também com celulares, com pedidos, com a negociação e tudo mais. Um crime que começou misterioso, mas logo foi desvendado. Lembra dessa imagem? O criminoso vai a tira, sai correndo, a polícia vai atrás, isso na porta de um banco aqui em Curitiba. Sete...